Fala, pessoal. Aqui é o Bruno Bertolini. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para subir uma aplicação Node com Docker e Docker Compose sem utilizar Dockerfile. Eu percebo que muitas pessoas utilizam Dockerfile e isso gera uma complexidade um pouco maior porque a imagem tem que ser buildada, muitas vezes ela tem que estar em um registry para não precisar fazer o build na hora e isso acaba gerando um pouco mais de tempo nesse build, nos deploys e tudo mais. E muitas vezes não tem nada de mais nessas imagens com Dockerfile que não daria para fazer com Docker Compose sozinho. Então, eu particularmente utilizo em todos os meus projetos apenas o Docker Compose, eu não utilizo o Dockerfile porque tudo que eu preciso fazer, eu consigo fazer com Docker Compose. E aí isso, logicamente, isso me traz um pouco mais de velocidade nos deploys e na criação dos meus, no upload dos meus containers, né? Subir os meus serviços é muito mais rápido. Então, eu vou mostrar aqui basicamente uma API, um Node, né? Utilizando o PM2 para subir o serviço, então está aqui o script para subir, PM2 start index.js, menos name dev server, tem um at aqui e botei o Node.demon. E aí com o PM2 e com o RESTFY para fazer a API em si, tá? Com o Node. Então, eu criei um projeto novo aqui, não tem basicamente nada, só tem arquivo de configurações. Eu vou criar aqui um RESTFY, Query, opa. Vou criar um servidorzinho aqui, RESTFY. Bem simples, só para a gente subir mesmo e ver ele rodando, né? server.get barra rec res res.send docker compose up, certo? E aí server.listing 8080 no host 0000. Isso aqui é importante para a gente, como a gente vai jogar para dentro do docker compose, né? É importante a gente setar esse host corretamente. E aí aqui, um console.log só para a gente ver que o server está rodando no console, certo? Então, se eu rodar isso aqui, aqui, Node.index, ele está ali server up, eu venho aqui no local host 8080 e está rodando, certo? Ok, volta para cá, a gente para o serviço e aí a gente vai criar o nosso docker compose. Então, virtual 3.1 services. E aí aqui a gente vai criar o nosso serviço de API. Então, o pessoal geralmente cria aqui um build ponto. Faz o setup aqui. E aí esse cara, a hora que a gente der um docker up, ele vai pegar o docker file que está na pasta, na mesma pasta que o docker compose, vai fazer o build desse docker file, vai gerar uma imagem para depois gerar um container a partir dessa imagem. O que a gente vai fazer aqui é pular essa etapa de criar imagem. Porque tudo que a gente precisa, a gente consegue fazer com o docker compose. E a imagem base que a gente vai utilizar já está gerada, já está criada lá no docker hub. Então, a gente só precisa simplesmente baixar essa imagem. Que é a mesma coisa que o docker o docker file ia fazer quando a gente faz isso aqui, from node, por exemplo, digamos que eu quero node latest. Então, quando a gente cria o docker file, a gente faz isso aqui, certo? Na primeira linha. A gente já diz, a gente está partindo do node latest. e aí, depois faz toda a configuração do nosso docker file. E aí, quando a gente faz o build, ele vai fazer uma imagem a partir do docker file. Nesse caso, tudo que a gente precisa, a gente configura a partir do docker compose. Então, a gente pode pular essa etapa. Então, aqui, em vez de botar o build, a gente bota simplesmente image. Node latest. que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que ele não vai criar uma imagem para a gente. Ele vai pegar a imagem que já está criada, vai rodar ela com algumas configurações. Certo? Então, aqui eu vou criar o container name. Certo? Vou chamar de API. E a gente vai criar aqui também a porta. Opa. E vou dizer que é 8080 para a porta 8080. E aí, aqui, a gente bota o volumes. E aqui que está o pulo do gato. Aqui eu vou dizer que o meu volumes. Aqui eu vou dizer que o meu volume. Vai para dentro do docker inteiro. Certo? Então, toda essa pasta aqui do projeto vai para dentro do docker. E aí, ela vai para onde? Ela vai para user barra src barra app. E aí, a gente define também o workingdir. E o workingdir pode ser uma string aqui direto que é a mesma coisa. Barra user barra source barra app. Certo? E por último, command. Aí eu vou dizer que é yarn start. Deixa eu ver se está yarn start aqui. Beleza? Então, em teoria é isso, tá? Basicamente é isso. Eu estou dizendo que eu quero uma imagem que está lá no docker hub, que é a node latest. Eu estou botando um nome no meu container. Eu estou dizendo que ele vai fazer o bind da porta 8080 local para a porta 8080 dentro do docker. Eu estou passando um volume, ou seja, eu estou passando todo o meu... a minha pasta inteira para dentro do user source app. Estou dizendo que o meu diretório de trabalho, o meu workingdir, vai ser o user source app. E o comando que ele vai rodar quando ele subir esse docker é o yarn start. Certo? Então, aqui basta a gente fazer o docker compose up. E aí, se você já tiver o node latest na sua máquina, ele não vai baixar, vai simplesmente rodar. Se não, ele vai baixar, vai fazer o pull dessa imagem do node latest a primeira vez e depois ele roda. No meu caso aqui, eu já tenho ela na minha máquina. Então, simplesmente vai rodar. Está rodando dentro do docker. E se eu vir aqui e dar um... um refresh na página, eu estou com o meu serviço rodando. Certo? Então, como eu rodei o docker compose com up aqui, se eu parar o docker compose, ele para o serviço. Se eu botar o "-d", ele vai rodar em background e aí, docker com docker ps-a, a gente vai ver que está ali, está up o nosso container. E eu venho aqui de novo, ele está rodando. Então, com essa abordagem, a gente não precisa criar um docker file, porque geralmente o nosso docker file ele vai ter exatamente as mesmas configurações que eu consigo fazer no docker compose. A gente não precisa passar o build aqui do docker file, certo? build ponto aqui, eu não preciso porque eu não tenho docker file e isso também evita de ele, toda vez que eu dar um docker up, ele ter que criar essa imagem. Então, otimiza o nosso tempo de resposta para subir um serviço e evita que a gente tenha que jogar isso num registro ou fazer o build toda vez que a gente muda o nosso código. Então, isso aqui é em tempo real. Eu mudei, inclusive, se eu mudar aqui, docker compose e vou tirar o up daqui. Ele já alterou, porque o meu serviço ele fez o bind dos meus arquivos para dentro do docker, com o docker volume e o meu serviço ele está rodando com um watch aqui, com menos menos watch. Então, isso faz com que toda vez que o meu arquivo for alterado, ele faça o reload do servidor. então, isso para desenvolvimento principalmente com watch é muito bom. Então, é isso aí, bem simples, né? Eu utilizo essa abordagem em produção mesmo, não tem nenhum problema de utilizar isso em produção. Eu utilizo também para subir outros serviços, um RabbitMQ, um Mongo, um, sei lá, qualquer serviço que você pensar, dá para utilizar essa abordagem desde que tenha uma imagem oficial no Docker Hub e que tenha possibilidade de configurá-la via parâmetros, né? Do Docker Run. E é isso aí. Beleza? Valeu!